A CIDADE NO BRASIL Eu sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A CIDADE NO BRASIL Meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salvos e orações, descrevem o que eu sinto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado.